Então, boa tarde a todos, inicialmente eu queria agradecer o setor de audiovisual da escola e possibilita a transmissão ao vivo dessa defesa no canal da escola de engenharia no YouTube e após essa sessão, a gravação ficará disponível no canal da escola de engenharia e também no canal do laboratório Minds no YouTube. Vamos dar início então à defesa da aluna Denise Aurora Nebes Flores, do programa de pós-graduação em construção civil da UFMG. A banca é composta por mim, professor Frederico Adelio Guimarães, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFMG, professor Paulo Roberto Anderi, também da UFMG e pela professora André Alquadrado Mousse, Médio. Eu já agradeço aí aos colegas pela participação na banca e Denise, eu tenho 50 minutos para a exposição do seu trabalho e após a sua apresentação a gente dá início à discussão pelos membros da banca, tá bom? Tá bem, professor. Posso compartilhar minha tela? Pode sim, fica à vontade para começar quando quiser. Bom, então, boa tarde a todos, boa tarde professora doutora André, professor doutor Paulo, professor doutor Frederico, meu orientador, aos colegas do laboratório Minds, que estamos assistindo, aos demais colegas, professores, essa defesa diz respeito, como disse o professor Frederico... A gente não está vendo a sua tela. Não está vendo? Não. Agora sim? Sim, agora sim. Desculpem. Essa defesa, então, diz respeito à titulação de mestre em Constituição Civil da Escola de Engenharia da UFMG e a área de concentração em tecnologia na Constituição e dos discursos que conhecemos observam-se questões que vão nos levar à problemática da pesquisa. Então, a partir da revisão bibliográfica e do contexto, observamos, sabemos que existem baixas digitalização e automação no setor da construção, que se relaciona de alguma forma com uma baixa produtividade da construção, que relaciona-se, portanto, com uma perda econômica mundial. Eu estou... Gente, desculpa, eu estou ouvindo uma cacofonia de voto. É. O Leonão, se eu puder colocar o... Não estou conseguindo. Desculpa, mas é porque estava muito alto, alto-falante aqui, esse retorno. Isso, estava assim, não consegui. Desculpa, obrigada. Então, retornando, esse contexto social e econômico da indústria, ele revela que existe uma baixa digitalização e automação que se relaciona, de alguma forma, com uma baixa produtividade do setor e também se relaciona, portanto, com uma perda econômica a nível mundial e se relaciona também, em alguma medida, com as questões do déficit tradicional e infraestrutura. No texto, na dissertação que eu trago à literatura, apresentam-se números, que aqui eu trouxe as mesmas informações, mas em formato de gráfico, só para ser mais expresso. Primeiro, então, a baixa digitalização, aqui no gráfico 1, se relaciona, portanto, com o decréscimo da produtividade. Então, a literatura técnica científica relaciona a construção civil com o seu decréscimo de produtividade em relação à digitalização. construção. Depois, as referências também nos demonstram que o aumento da população em favelas e a queda dessa proporção em relação ao urbano, que significa que as periferias se expandem e que, portanto, as carências não são só de domicílios, mas de infraestrutura de maneira geral, a relação de perdas na construção civil, perdas econômicas, que correspondem hoje a aproximadamente 13% do PIB. Então, a questão da perda econômica mundial. O estudo prossegue demonstrando que, com o incremento de padronizações e melhora na produtividade, teria-se, por exemplo, um ganho de duas vezes e meia, por exemplo, em habitações em escala de construção. Também o estudo continua dizendo que, se a construção atingisse a produtividade total, digital, isso se deveria ao incremento de algumas áreas, dentre elas o design, o projeto e engenharia, o que equivaleria de 8 a 10% no incremento da produtividade, de 7 a 10% na economia de custos ou geração de PIB, por exemplo. O desenvolvimento da tecnologia aplicada à construção impactaria de 14 a 15% o acréscimo nesta produtividade e equivaleria de 4 a 6% dos custos desta relação. E um outro estudo, ele nos mostra que algumas tecnologias estão envolvidas e tem potencial de impacto no futuro, dentre elas o BIM, de maneira integrada, outras tecnologias como, por exemplo, o Big Data, a manufatura aditiva ou a construção impressão 3D, entre outras tecnologias que possam ser aplicadas. Intense é o contexto onde emerge a problemática e a literatura, então, ela é clara quando diz que a construção civil do futuro necessita de uma mudança disruptiva em toda a sua cadeia, incluindo, nesse caso, também processos e projetos, não só lá na ponta, no canteiro. Tecnologias paramétricas, como o BIM e o design generativo, têm suportado sistemas de projetação na indústria. Projetos paramétricos podem ser automatizados graças à parametria, mas não se baseiam em inteligência de dados, necessitando ainda avançarem para um incremento da inteligência artificial. Os algoritmos de inteligência permitem que esse projeto não seja só mais rápido e produtivo, mas também incrementam a criatividade e desempenho a ele aplicados. Novos métodos, também trazidos por estudos aprofundados na área, nos dizem que novos métodos de aprimoramento são necessários ao design computacional, assim como a integração e sinergia de diversas tecnologias desses projetos para este incremento da cadeia da construção no futuro. Então, observamos, para sintetizar o problema da pesquisa, que no universo dos projetos paramétricos existem alguns subcampos, em algum momento eles podem se sobrepor. Outro universo, um pouco ainda dissociado da construção civil, como vimos, que são a área da computação, que tem ali um dos seus campos com a inteligência artificial e dentro delas seus subcampos com suas técnicas e algoritmos específicos. E a proposta é, a favor deste ganho de produtividade e de estrutura na construção civil, encontrar esses pontos de sobreposição e ver como que esses pontos nos trariam os benefícios possíveis da inteligência aplicadas a este contexto dos projetos. Então, visto a contextualização e a problemática, fica uma primeira questão. Como associar as tecnologias paramétricas digitais disponíveis a algoritmos de inteligência artificial como um contributo a uma construção do futuro mais eficiente e produtiva? As questões se desdobram em quatro outras questões secundárias. Primeiro, a inserção de um script de algoritmo genético evolucionário no processo de design generativo e modelagem paramétrica é execuível? Segundo, a integração das estratégias de geração, avaliação e evolução de uma solução de projeto paramétrico é viabilizada computacionalmente? Terceiro, há incremento nos indicadores de desempenho das soluções de projetos produzidas generativamente após a implementação do algoritmo evolucionário? E quarto, verifica-se a acerção do termo BIM evolucionário ou EBIM no contexto dos algoritmos de inteligência artificial aplicados a projetos de engenharia e arquitetura? Quais indícios sustentariam essa premissa? Então, essas foram as questões que orientaram a pesquisa. Portanto, como objetivo geral, temos que, seja, propor, viabilizar e analisar a aplicabilidade de incremento de algoritmos de inteligência artificial no processo de elaboração dos projetos de edificações, associando as tecnologias de projetos paramétricos BIM, design generativo, verificação automatizada de projetos e algoritmos evolucionários. Tem-se, então, como objetivos específicos desenvolver, implementar e avaliar um algoritmo genético inserido no fluxo de projetos BIM como instrumento evolucionário, gerar, avaliar e evoluir, ou otimizar, um objeto arquitetônico integrando as ferramentas computacionais Hino Grasshopper, ArcCAD, Solibre Model Checker e um script Python. Verificar a acerção do termo BIM evolucionário proposto ao contexto dos algoritmos de inteligência artificial aplicados a projetos paramétricos de edificações. Aqui na revisão bibliográfica, eu vou tratar brevemente só com os principais fundamentos, como um glossário que precisaremos para a compreensão da sequência da apresentação. Primeiro, compreendendo o título BIM evolucionário, do que se diz respeito ao BIM? O BIM, com a tecnologia BIM, o modelo de uma construção é construído digitalmente com o uso de informações paramétricas. A principal característica que distingue o BIM daquelas tecnologias de projetos anteriores não é mais a modelagem tridimensional, mas vai ser a informação sistematizada que pode ser organizada, além de organizada, definida e permutável durante todo o ciclo de vida da construção. Assim, o BIM pode ser compreendido como um protótipo virtual do edifício, no qual diversas simulações podem ser realizadas para que tenhamos um melhor planejamento e controle deste processo no mundo real. Projetos paramétricos, por sua ver, já que o BIM se diz respeito a projetos paramétricos, os processos paramétricos se baseiam nas definições de relações topológicas entre as partes de um modelo e seus parâmetros variáveis. Normalmente, é um processo matemático baseado em algoritmos e equações, o que a gente vê aqui na imagem, que é uma relação geométrica gerada a partir de parâmetros. Portanto, os projetos paramétricos têm esse fundamento. A importante distinção entre modelagem paramétrica e 3D é que na paramétrica essa forma é baseada na inserção de funções e variáveis e assim manipula a forma a partir da alteração destes parâmetros. Já a modelagem 3D, por sua vez, ela é construída baseada exclusivamente na manipulação dos elementos. Ou seja, como se fosse uma maquete, construção de uma maquete, porém virtual. Então, essa é a principal distinção entre os fundamentos dos projetos paramétricos. Dentro desse universo, temos ainda o design generativo. O design generativo diz respeito à geração de formas por meios de algoritmos paramétricos. No design generativo, em vez de a gente projetar uma edificação, modelar e criar uma edificação, a gente projeta o sistema que vai projetar a edificação através de uma programação, a partir da entrada de valores para tais parâmetros. Conjuntos de regras em diferentes ordens e combinações formam, portanto, um sistema generativo. E esse sistema, ele tem três principais características. A primeira, a capacidade de geração de múltiplas soluções, ampliação criativa e inovadora, dada a variedade de soluções geradas. Terceiro, a obtenção dos melhores projetos, a partir da definição precisa dos parâmetros do problema. Aqui na imagem, a gente tem um esquema de como é essa programação generativa em ambiente computacional. Ainda sobre compreensão do título, então, compreendemos BIM e universo paramétrico. Agora, o evolucionário. O evolucionário, ele se relaciona com a computação evolucionária, que é compreendida como uma área da inteligência computacional ou inteligência artificial, destinada a resolução de problemas de otimização através do uso de processos iterativos. Algoritmos envolvidos nessa computação são denominados algoritmos evolucionários, que empregam princípios semelhantes ao da seleção natural para a busca de soluções otimizadas. Os algoritmos genéticos, eles vão se destacar aí dentro da computação evolucionária, dentre outros algoritmos possíveis, os genéticos se destacam. E sobre a compreensão, então, de algoritmos de inteligência artificial, temos que a compreensão de algoritmo seja todo e qualquer procedimento capaz de solucionar um dado problema através de passos previamente elaborados. Já a inteligência artificial, ela é um ramo da pesquisa da ciência da computação que emula o cérebro humano na sua capacidade de resolver problemas. A inteligência artificial, ela vai além dessa questão da automação e da programação específicas. Ela é desenvolvida para tomar decisões de forma autônoma. Então, esses são os fundamentos principais para os termos que mais vamos falar na pesquisa. Como método de pesquisa, foi escolhido o método da pesquisa construtiva ou Design Science Research, a DSR, e a DSR, no fluxo que ela sugere, o principal destaque é que na DSR propõe-se a construção, ou a solução de um construto, ou ferramenta, ou processo, ou a partir da pesquisa é construído um elemento que seja aplicável a esse problema, mas também possa ser, de alguma forma, generalizável aquela classe de problemas. Então, foi escolhida a DSR para o equacionamento daquela questão de proposição dos algoritmos naquele contexto, de inteligência no contexto. O método, ele diz que, primeiro, estabelece o problema e a importância, onde também, observando-se, emergem oportunidades de pesquisa. é proposta uma solução ainda conceitual do problema. Depois, essa proposta, ela é desenvolvida a nível de um construto, um instrumento. Depois, esse instrumento, ele é aplicado num protótipo, numa prova de conceito, avaliado e discutido. Então, são feitas conclusões a partir do experimento e das possíveis generalizações. No nosso caso, vou dizer o respeito um pouco mais, ainda no método de pesquisa, sobre como foi delineado o desenvolvimento deste construto. Esse construto, ele ganhou um nome próprio, chamado BIM evolucionário, ou é BIM. Por quê? Na revisão bibliográfica, em pesquisa dos termos relacionados, foi buscado a relação BIM, BIM evolucionário, e observamos que não havia esse termo ainda difundido. Então, apareceu como uma oportunidade de dar nome próprio ao experimento, já que a proposta é exatamente unificar o universo da computação evolucionária com BIM. Então, ele passou a partir daí a ter um nome próprio, que a fase C, a última fase, vai inclusive verificar a acerção deste termo. Então, o construto para responder tanto o objetivo geral como os específicos foi delineado nas fases A, B e C. Na fase A, primeiro, o desenvolvimento de um algoritmo evolucionário de otimização através de um script Python a ser implementado e avaliado em um protótipo, ou seja, um estudo de caso. Depois, na fase B, a implementação e avaliação do algoritmo da fase A, que é essa fase B construída em três ciclos, conforme o próprio padrão de um algoritmo genético, que são, primeiro, gerar, avaliar e terceiro, evoluir. Na fase C, como eu disse, seria a verificação da acerção desse termo BIM evolucionário proposto ao contexto dos algoritmos de inteligência artificial aplicado a projetos de edificações. Construto é BIM, o objeto principal do desenvolvimento da pesquisa. Como disse, a DSR propõe que o elemento da pesquisa seja aplicado a uma prova de conceito. Então, para isso, precisamos, neste caso, de um protótipo. E esse protótipo, prova de conceito aonde o construto vai ser aplicado, diz respeito a um estudo preliminar de arquitetura escolar. A orientação a essa tipologia considerou dois principais fatores. O primeiro, como elemento de pesquisa, a tipologia escolar oferece relevante complexidade em relação ao programa arquitetônico, o que permitiu testar e alcançar aplicabilidades do construto. Segundo, a questão social construtiva que emergiu lá na problemática se relaciona amplamente com diversas tipologias arquitetônicas, não somente habitacional e de infraestrutura, incluindo nelas a tipologia escolar. Como objeto de estudo aqui não diz respeito propriamente ao universo da arquitetura, então, como prova de conceito, buscou-se na literatura um programa de áreas, um programa de necessidades que fosse consagrado, que pudesse ser reaplicado como a literatura orienta. Então, a Fundação de Desenvolvimento Educacional foi a base de referência para a coleta dessas informações, da geração desse objeto prova de conceito e a FDE estabelece, portanto, que num projeto escolar tem-se, pelo menos, a articulação dos blocos, né? Pedagógico, administrativo e vivência, que nós denominamos bloco 1, bloco 2, bloco 3. O pedagógico vai dizer respeito às salas de aula, o administrativo às salas de administração e o bloco 3 ao conjunto, né? De vivência, pátio, vestiário, sanitário, refeitório e serviços. Seguindo ainda a orientação do FDE, ela sugere uma distribuição de áreas, né? Desses programas arquitetônicos. Então, com essas áreas referenciadas na bibliografia, o nosso protótipo teria o bloco 1, dez salas de aula, bloco 2, cinco salas administrativas e o bloco 3, quadra, pátio, vestiários e refeitório. Então, esse é o objeto, prova de conceito a ser desenvolvido e implementado no construto. Como método da pesquisa dito anteriormente, temos, portanto, três fases. A fase A, que é propriamente o algoritmo genético, né? Como algoritmo de inteligência artificial. Esse algoritmo, né? O princípio básico de um algoritmo evolucionário diz respeito a gerar uma população de indivíduos, no caso, soluções de projetos de arquitetura, né? Que irão reproduzir e competir pela sobrevivência. Os mais aptos desse conjunto de soluções sobrevivem e transferem suas características às novas gerações, promovendo a evolução ou otimização da espécie. Esse é um princípio geral do algoritmo genético evolucionário. O funcionamento de um algoritmo genético se dá por similar, né? Ao que a teoria diz em relação ao que buscam na biologia. Primeiro, a codificação, né? A geração cromossômica dessa população de indivíduos. Depois, uma função de avaliação chamada fitness, onde vão se classificar, né? Esses melhores para concorrerem ao processo evolutivo. Esse critério de seleção, ele pode ser do tipo eletismo, roleta, torneio ou mais de um. E depois, o processo reprodutivo dessas populações são chamados de recombinação, crossover, e ou mutação. Então, essa é a lógica que estrutura é o desenvolvimento do algoritmo genético a ser implementado. Na fase B, né? Quando esse algoritmo, então, ele é de fato implementado, tem-se três ciclos dentro da fase B. Ciclos um, dois e três, que vai ser o desenvolvimento propriamente do construto. Esse processo evolucionário, né? Ele pode ser sintetizado em três ciclos consecutivos. Primeiro, gerar. É criado uma população inicial de diferentes soluções do projeto, objeto de estudo. Segundo, avaliar o grau de adequação das soluções individuais e calcular para eleger aqueles que seguirão para o processo evolutivo. No processo, no ciclo evoluir, as soluções com melhor desempenho são levadas a uma operação genética, mutação e ou cruzamento, para gerar, então, uma nova população otimizada, que é o objetivo do construto. Então, esses três ciclos têm subetapas. O processo generativo, primeiro, ele precisa dizer respeito ao que vai ser gerado, né? Então, do que estamos falando, do que vai ser gerado. Então, é estabelecido uma gramática da forma. Depois, essa gramática precisa ser traduzida computacionalmente num algoritmo paramétrico generativo. E depois, neste nosso construto, foi feita a modelagem generativa BIM-IFC, né? Essa modelagem, ela é necessária porque ela vai produzir as informações semânticas para a fase seguinte, que também pretende ser automatizada, que nós chamamos de verificação automatizada de regras, né? Então, para que essa fase automatizada seja possível, não basta que tenhamos modelos simbólicos, precisamos de um modelo semântico chamado BIM-IFC. E na terceira fase, terceiro ciclo desta fase, tem-se, portanto, o processo evolucionário, né? A aplicabilidade daquele algoritmo de inteligência artificial chamado algoritmo evolucionário àqueles indivíduos que devem ser otimizados. Para esses três ciclos, todos os três automatizados, foram utilizados alguns softwares, um em cada etapa, e tem-se, então, no processo generativo, o Grasshopper. Na modelagem generativa BIM, nós temos o Grasshopper com uma API no ArchiCAD e depois com uma outra API integrada ao Solibri Model Checker, né? que é um software avançado de checagem automatizada de softwares BIM, e depois, no processo incorporado ao Grasshopper, um script Python. No processo generativo, então, temos essas etapas, como eu disse, e um sistema generativo, ele possibilita gerar um conjunto ou populações de um projeto a partir daquela combinação exaustiva seus parâmetros, como vimos lá no glossário, né? na revisão bibliográfica. Bom, o primeiro passo para um sistema generativo é definir a gramática da forma, né? Então, para o desenvolvimento do constructo foi estabelecida essa gramática da forma para o objeto arquitetura escolar. Depois, né? Essa gramática da forma, ela é traduzida computacionalmente, né? O algoritmo paramétrico generativo, ele é traduzido computacionalmente no software Grasshopper, como eu disse, de maneira a gerar a população inicial daquele processo evolucionário. Se a gente deseja fazer isso de forma automatizada, utilizando na fase seguinte um software de avaliação automatizada, esses elementos, eles precisam ter semântica construtiva, portanto, né? Eles precisam ser modelados no que nós conhecemos como BIM e FC. Então, da população inicial que foi gerada generativamente, tira-se uma mostragem de indivíduos, né? De forma aleatória, que depois vão ser formados generativamente nessa terceira parte do algoritmo. A gramática da forma estabelecida, então, ela vai sintetizar aquele programa de necessidades que nós elegemos, né? Então, o primeiro passo são definir os módulos que vão ser correspondentes àquele programa, sala de aula, quadra, vestiário, então, tem esses sete módulos. Os parâmetros, né? Vão dizer respeito aos tipos, quantidades e dimensões. As regras da gramática da forma dizem respeito à relação que esses módulos podem estabelecer entre si. As operações que podem ocorrer entre eles, né? rotação, inversão, enfim. E os marcadores onde essa gramática acontece. Aqui, um geral dessa gramática da forma, lembrando que gramática da forma, por si só, é um sistema generativo, mas não necessariamente computacional, tá? Depois, essa gramática precisa ser traduzida de forma computacional e, para isso, o ambiente Grasshopper. E essa é um pedaço da interface, né? Primeira formação ali dos módulos e depois até a relação da combinação entre esses elementos para que, a partir do sistema generativo, possamos, então, ter a população de indivíduos que pretendemos. Como eu disse, essa aqui, voltando aqui um pouquinho, esse, eu sei que não dá muita nitidez à leitura, mas é porque é de fato muito grande, mesmo plotado num arquivo num formato a zero, também não dá muita leitura, mas aqui é para demonstrar, né? O tamanho desse algoritmo programado em VPL, né? Do generativo, que vai dizer respeito a esse sistema generativo. E essas, né, são, portanto, a partir daquele modelo, a população, aqui, uma amostragem da população, que são 100 indivíduos, né? Que foram gerados a partir daquela gramática da forma. Então, são formas totalmente aleatórias, mas que respeitam as regras de articulação, né? Estabelecidas naquela gramática. Então, aqui tem-se as quantidades por módulos, respeitando o programa, e as relações sempre obedecidas. As variedades formais são múltiplas. aqui uma pequena galeria, né? Dessa amostragem que foi colocada ali. Então, essa etapa do algoritmo, num tempo de processamento de 12 horas, gerou 8.574 indivíduos válidos, ou seja, 8.574 soluções possíveis de projetos de arquitetura, né? Para esse programa arquitetura escolar. O critério foram o tempo de parada, de 12 horas de processamento, e a amostragem que foi recolhida de forma aleatória e randômica, pensou aí 60, perdão, 100 indivíduos deste universo de população gerada. Uma informação que lá na frente vai ser necessária é que esses indivíduos foram nomeados, né? De TAG a 0 a TAG 99, o nome próprio que cada um recebeu. Como eu disse, né? Lá na frente, se vamos utilizar um sistema automatizado de avaliação, então, essas entidades não podem ser geometria simples, como foi gerado nesses blocos coloridos. Essas informações desses 100 indivíduos precisam ser semânticas, construtivamente falando, né? Então, eu estou falando de pilar, viga, janela, escada, enfim. Então, para que o software seguinte possa avaliar. Então, para isso, ainda no sistema geral, transformou-se generativamente, ou seja, de forma automática, essas 100 soluções que vimos anteriormente em modelos BIM e IFC. Então, esse é um modelo ampliado do que diz respeito a um modelo. Isso, basicamente, é o que nós na arquitetura chamamos de estudo preliminar, né? De um... Claro que aí vão faltar telhados em alguns elementos, mas ele é a base da concepção arquitetônica de uma proposta de arquitetura. Então, tem todos os elementos necessários para avaliação automatizada, né? os elementos construtivos, semanticamente dizendo. Essa é a etapa do algoritmo, né? Em bloco azul, que pega aquela população e transforma generativamente em modelos BIM e IFC. Ou seja, não há modelagem tipo maquetaria computacional. Isso é feito automaticamente pelo algoritmo. Então, aqueles mesmos 100 que nós vimos lá com formas básicas, elas foram... Os mesmos 100 dessa amostragem foram os 100 traduzidos em modelos BIM e IFC, como a gente vê aqui, né? Então, todos vão possuir escadas, pilares, vigas, etc. Aqui, a galeria desses 100, né? Mostrando a variedade formal deles, né? Esses 100 indivíduos vão ser transferidos, portanto, à fase seguinte do constructo. Então, no ciclo 2, passado o ciclo 1, entramos no ciclo 2, que após a geração daquela população inicial, no caso, a amostragem de 100 indivíduos, a aptidão de cada indivíduo é avaliada para, então, selecionar quem vai participar da geração de novos indivíduos no processo evolutivo. Então, essa avaliação não podia ser subjetiva, ela precisava ser objetiva e automatizada. Então, no setor da engenharia, arquitetura e construção, a verificação automatizada de regras, de critérios, é um processo automatizado de avaliação do projeto em relação aos seus requisitos. Alguns softwares fazem isso, dentre eles o Solibri Model Check. O SMC, como chamamos, avalia automaticamente modelos BIM e EFC através de conjuntos de regras. Com a personalização dessas regras, então, o sistema vai filtrar, classificar severidades e extrair informações qualificadas deste modelo paramétrico. para as avaliações desses nossos indivíduos do construto, foi elaborado um rule set, o conjunto de regras, organizado em três camadas. Primeiro, validação das circulações, é um critério de avaliação de quão bom o objeto produzido é. Outro critério, validação do conforto ambiental. terceiro, validação de avaliações econômicas daquela tipologia produzida. Esse conjunto de regras, que foi estipulado para avaliação automatizada, ele foi referenciado no método da Corte Jurídica Americana, GSA, na fase do Early Concept Design, ou que para nós equivale ao estudo preliminar de arquitetura e aplicou-se nesses critérios de avaliação fundamentos que nós buscamos na literatura técnico-científica que diz respeito a estes critérios para como que se qualifica uma solução de arquitetura. Então, esses critérios foram buscados da literatura para serem transcritos nesse método de avaliação. Então, nesse quadro da esquerda, a gente tem a síntese do que o texto da dissertação detalha quais são esses métodos, mas aqui nós temos esses critérios estabelecidos, baseados nesses referenciais. Depois, esses critérios foram traduzidos propriamente naquele conjunto de regras que é aplicável ao software. Então, no quadro da direita, a gente tem a programação do set, denominado análise do projeto conceitual, com os parâmetros estabelecidos do que se qualificaria a qualidade de uma solução gerada. Aqui é a interface do Solibri. Então, à direita, a gente tem um exemplo de um modelo BIM-FC. Então, cada elemento nesse software é compreendido como o critério que ele tem de desempenho, pilar, iluminação através da janela e assim sucessivamente. E à esquerda, o set que foi criado, aplicado à avaliação. Então, essa avaliação é automatizada, né? E todos os resultados aplicados aos... A regra foi aplicada aos 100 indivíduos da amostragem. E esses resultados gerados em relatórios, né? Foram compilados em uma matriz única para que, então, a gente conseguisse fazer a classificação daqueles indivíduos mais aptos a seguirem para o, então, processo evolutivo. Aqui, um exemplo de um dos relatórios. A gente faz um recorte nos dados que interessam para aqueles coeficientes estabelecidos. Aqui, a matriz de compilação dos 100 elementos. Então, todos os relatórios automatizados são compilados em uma matriz única. Aqui, em destaque, quais são esses coeficientes calculados, né? Com seus gabaritos de ideal, máximo e tudo. Então, temos que foram eleitos os coeficientes compacidade, densidade e alvenaria, circulação e fachada, que vem lá das referências, como eu disse, de critério de qualidade de projeto, ocorrências e ocorrências ponderadas para a classificação desses indivíduos. ciclo evoluir. Após a classificação dos indivíduos candidatos ao processo evolutivo, é realizado, então, o processo de reprodução, né? Como a gente disse, que é característica do algoritmo genético. Com a estratégia da sobrevivência, a cada geração são eliminados os indivíduos menos aptos até a otimização da espécie conforme as características desejadas. Então, entrando no processo evolucionário, lembramos que os algoritmos genéticos da computação evolucionária lidam com a otimização de um conjunto de soluções através da evolução e recombinação. Todas as operações de otimização, que é o que pretendemos fazer, acontecem no nível do genótipo, enquanto a seleção é baseada no desempenho real em um determinado ambiente, ou seja, no nível do fenótipo. Este conceito é o mesmo fundamento que vence da biologia, que é o critério da computação evolucionária nesse caso. E, aqui, um destaque exatamente onde eu acredito que foi o ponto, assim, de descoberta da pesquisa quando a gente consegue relacionar o ambiente generativo com o evolucionário. Então, tem-se que em um algoritmo genético os genes são compreendidos como entidades que correspondem às variáveis do problema em estudo. Então, se as variáveis do problema em estudo que vão ser aqueles genes que vão ser levados, aqui nós temos, de um lado, a codificação, né, que fizemos incremento no código generativo. O que eu, demonstrando isso rapidamente, é que aquele sistema de gramática da forma traduzido em codificação do sistema generativo automatizado, o sistema, né, à medida em que ele vai gerando as soluções, ele está fazendo uma combinação dos parâmetros possíveis para a geração dos indivíduos. A sequência desses dados, né, desses elementos, formam o que nós chamamos de cromossomo digital, né, o que eu chamei de cromossomo digital. E a cada cromossomo, né, um determinado fenótipo, ou seja, a combinação, o sequenciamento desses parâmetros, gera uma solução, né, que estão aqui à esquerda, que dizem respeito a uma formatação. Então, o fenótipo é nomeado, quer dizer, cada indivíduo é único e tem seu código sequenciamento genético digital estabelecido. É onde a gente vai conseguir começar a fazer a operação do processo evolucionário. Bom, para o processo evolucionário, foi adotada a estratégia de seleção eletista, né, na qual os melhores indivíduos permanecem e formam a futura geração. Primeiro, pretendeu-se classificar os 30 melhores indivíduos de forma arbitrária, né, escolhemos 30 para levar para o processo evolutivo. Porém, né, por uma análise estatística lá, derivada depois do ciclo avaliar, houve empate dos 36 primeiros indivíduos, né, então não foi possível recortar no 30, precisamos levar 36 para o processo evolutivo, e esses 36 indivíduos participaram, portanto, da reprodução e foram empregados, né, tanto o cruzamento, né, o crossover e a mutação nesse processo evolucionário. Todos os indivíduos de uma população participaram do processo de crossover, que ocorreu entre todos os possíveis pares daquela população, então foram, né, vários casais. Cada par de indivíduos gerou um único filho por geração. Assim, a cada geração, né, do processo evolucionário foram avaliados 630 filhos. Aí o algoritmo vai otimizar e verificar, né, a cada geração os critérios que foram estabelecidos como coeficientes de otimização. A mutação, quando ocorria, ocorria de forma aleatória, né, e nesse caso, quando ocorria, todos os genes, né, ou seja, todas as posições do cromossom eram mutados. Lembrando que problemas de otimização de design normalmente são complexos, porque contém mais de um objetivo, ou seja, múltiplos objetivos, que muitas vezes, né, esses objetivos são conflitantes entre si. Então, né, para uma viabilização computacional do experimento, quer dizer, não otimizar todos ao mesmo tempo, porque você tem um autoprocessamento para isso, definiu-se uma estratégia de articulação a priori, né, em que um problema multiobjetivo é normalizado, né, em uma função monoobjetivo. Ainda também como critério, né, da viabilização computacional do experimento, para a otimização dessa população, foram selecionados dois daqueles critérios de avaliação estabelecidos no ciclo 2. Esses critérios foram o coeficiente de compacidade, né, onde pretendeu-se maximizar para o ideal de 0,8866, que vem do trabalho muito conhecido, divulgado, do Mascaró, né, e o coeficiente de circulação, né, dos corredores da escola, né, dizendo objetivamente, tentar minimizar para o máximo ideal de 25%. Então, quer dizer, diminuir para tentar ficar mais perto possível dos 25%, também trazida da literatura, né, esses coeficientes do estudo, muito rico e difundido de Mascaró. Dentro do processo deste conjunto, né, que a gente está falando de sinergia entre essas capacidades computacionais, o algoritmo tem essa parte evolucionária, portanto, né, então, é nesse bloco que vão acontecer o processo evolucionário daqueles indivíduos gerados e avaliados. Dentro daqui vai estar, então, o algoritmo evolucionário. Nesse destaque, esse destaque laranja maior é todo o algoritmo evolucionário e dentro dele temos trechos, né, intervalos de, que a gente chama de blocos ou nós no VPL, de um script, nesse caso, um script Python, aonde está codificado o processo do algoritmo genético. Então, ao final do processo evolucionário, né, do processamento do algoritmo genético, para fins de comparação e análise do constructo, né, queremos avaliar se houve evolução em relação aos critérios. Repetiu-se todo o fluxo 2 avaliar, quer dizer, todos os elementos foram de novo aplicados avaliativamente de forma objetiva naquele mesmo critério do ciclo 2, né, para que a gente pudesse, então, comparar os resultados de forma objetiva. Desta vez, então, já foram avaliados de cara 36 novos indivíduos, né, porque se lá atrás houve, em parte, nos 36, a gente quer comparar a mesma população para ter números objetivos. Então, essa população de filhos, né, offspring, para melhor análise estatística, correspondem, né, como eu disse, a mesma quantidade de indivíduos classificados anteriormente. Então, esse ciclo foi de novo compilado numa matriz. Aqui estão os indivíduos otimizados, né, eles foram gerados automaticamente, então, agora pelo computador, avaliados automaticamente e redesenvolvidos, né, ou recombinados para que geneticamente sugiram aí os melhores, as melhores soluções ou as soluções otimizadas. Esse é o resultado do algoritmo evolucionário. Esse, então, eu fui mostrando por partes, né, o bloco verde, ele diz respeito à fase generativa, como eu disse, o bloco azul, claro, ele vai ser a transformação BFC generativa que leva ao software de avaliação, né, o SMC, o Solilibre Model Checker, que devolve automaticamente através de relatórios Excel, faz uma reentrada, então, nesse bloco roxo e vai já avaliado e classificado quais são, né, os melhores que vão ser evoluídos e onde está ali o algoritmo genético. Esse é o ciclo do constructo. Resultados e discussão. A síntese do constructo, então, essa é a particularidade do constructo aplicado a um estudo de caso ou prova de conceito de uma arquitetura escolar, né, onde foi estabelecido um programa de necessidades, uma gramática da forma, e aqui essa síntese em forma de fluxo, né, de uma arquitetura de processos, ela vai dizer respeito ao processo propriamente dito, né, então, em teoria, esse processo ele poderia ser replicado a outras tipologias, a outros coeficientes de otimização, porque a lógica de integração entre as tecnologias até recair ali no processo evolucionário, esse, portanto, é o constructo, né, a síntese do constructo EBIM. Bom, para as discussões, né, lá atrás a gente definiu no método de pesquisa as quatro perguntas, né, que direcionariam o desenvolvimento e também o processo de avaliação de efetividade do constructo. Primeiro, tivemos a questão sobre se a inserção de um script deste algoritmo seria execuível. Depois, se a integração das estratégias de geração, avaliação e evolução de uma solução de projeto foi conseguida, né, se ela foi viabilizada computacionalmente. Depois, se houve incremento daqueles indicadores estabelecidos devido a essa implementação do algoritmo. e quarto, se esse termo, né, ocasionalmente proposto aí, como o BIM evolucionário, que acabou nomeando o projeto, se ele, né, demonstra ser, se demonstra existir a acerção desse termo neste contexto. Resultados quantitativos. Então, no ciclo 1 gerar, né, foram obtidos, dentro do tempo de processamento estabelecido, conseguiu-se 8.574 soluções de projetos de arquitetura, né, no nível preliminar. Dessas soluções viáveis, significa que elas obedecem aos critérios, né, tanto de área, quanto de articulação. Foi retirada uma amostragem de 100 indivíduos, e esses 100 indivíduos foram levados, né, foram produzidos generativamente, como nós dissemos, no BIM-IFC. E esse processo generativo, né, então, formou-se em menos de 24 horas, sem modelagens BIM-IFC. Então, o processo automatizado continua dando viabilidade de automatização, né. Para essa fase em específico, né, da tipologia escolar, do construto que nós aplicamos, na fase de Early Inconsum Design, como eu disse, que corresponde para a gente a estudo preliminar de arquitetura. No ciclo avaliar, então, foram avaliadas, né, as aptidões dos indivíduos, conforme os coeficientes, como eu disse, trazidos dos critérios de referência de qualidade de projetos, né, então, foram aplicados e avaliados quantitativamente. A partir de uma análise estatística exploratória dessas variáveis observadas, né, Então, foram feitas avaliações, né, com foco nos valores extremos desses índices encontrados, né, entre valores mínimos e máximos, os valores médios, as medidas separatrizes, os quartizes, as medidas de dispersão, ou seja, né, assim como o desvio padrão e coeficiente de variação, ou seja, uma análise estatística exploratória para se compreender o que os resultados daquela população de indivíduo, né, inicial, nos traziam. Foram feitas, né, as avaliações de comportamento em box plots, né, assim, observando os outliers, e com isso conseguiu, né, com essa análise estatística, primeiro pretendia se classificar 30 indivíduos, como eu disse, e houve empates, né, mas foram aplicados processos de estatística, né, para conseguir classificar esses 30 indivíduos, como o desvio absoluto, dicotomização, né, enfim, classificou-se 36 indivíduos lá na fase do ciclo avaliar, né, que foram levados ao processo evolutivo. Esses foram, como eu disse lá atrás, era importante estabelecer que os indivíduos tivessem um nome próprio, né, ou seja, uma relação de genótipo-fenótipo para você, ei, qual que é o indivíduo que é bom, né, então ele tem que ser reencontrado para ele ser levado ao processo evolutivo. Então, os 36 melhor classificados foram chamados aí pelo nome deles de volta. Então, esses indivíduos foram, de novo, levados ao processo evoluir. Lá no processo, na fase do ciclo evoluir, então, como eu disse, dos 10 critérios, né, de variáveis, por uma viabilização de processamento computacional, escolheu-se otimizar dois desses coeficientes, que foram o coeficiente de compacidade e circulação, mas depois que eles foram, né, o algoritmo aplicou, daqueles novos indivíduos gerados, foram coletados deles, de novo, todos os indicadores, não só desses otimizados, né, para a gente poder compreender não somente a otimização dos coeficientes, que obviamente pretendia-se otimizar, mas o impacto, né, o possível impacto dos demais indicadores, quanto que isso apresentava de otimização global. De novo, foi aplicado um procedimento estatístico, discriminados as variáveis, né, e foram, foi feita com o mesmo critério, de novo, a classificação, né, dos indivíduos. Aí, então, né, do ponto de vista quantitativo, foi avaliada, feita objetivamente a comparação entre os indivíduos do sistema 100% generativo com o momento desses indivíduos, né, foram submetidos a um processo evolutivo de otimização. Então, em cinza nós temos as variáveis que foram otimizadas, o coeficiente de compatibilidade, como eu disse lá de Mascarol, ele diz que o ideal é que cada vez mais, é quase utópico, tá, gente, o 0.886, né, uma forma perfeita, ideal, mas quanto mais uma forma arquitetônica se aproximar desse valor de referência, mais ela apresenta critérios de economicidade do projeto. Então, nós saímos de ponto 35 e fomos para ponto 48. No outro, em cinza, né, que foi o coeficiente de circulação, que impacta também muito o custo do projeto, vindo de Mascarol, o ideal é que fique no máximo até 0.25. O projeto também, mesmo não tendo alcançado o 0.25, ele ficou muito mais perto do que anteriormente, ou seja, houve a otimização, né, e o que a gente observa que, além destes dois coeficientes onde se empregou objetivamente a otimização, né, observamos também outros ganhos. Então, o indicador de compacidade, né, como eu disse, apresentou maior aproximação do valor de referência, comprovando a otimização. O indicador de circulação ficou mais próximo do valor de referência também, tendo sido, portanto, otimizado. O critério densidade das alvenarias continuou abaixo, né, do máximo de referência. E a fachada, um outro índice, foi bastante impactado, né, então, um índice acaba relacionando com o outro, e ele foi, ele passou a respeitar o limite máximo desejado. Nos critérios de ocorrências e ocorrências poderadas, onde que vai falar, por exemplo, sobre fator de iluminação, entre outras, né, critérios, né, ventilação e outros critérios que vieram lá também da literatura, não só de economia do projeto, mas de termos de qualidade, observou-se também nessas ocorrências uma favorável otimização. Portanto, né, observamos que, principalmente, a média dessas ocorrências, ela diminuiu bastante, ou seja, outros critérios também foram otimizados. Assim, né, com os resultados quantitativos, né, os valores demonstram, né, impacto favorável da otimização, mesmo em indicadores não tratados diretamente. E esses, né, através da estatística, passaram a ser os indivíduos com melhor pontuação, que foram aqueles que eu demonstrei na última galeria, com melhor pontuação. Ou seja, esses indivíduos, né, estão mais perto, graças ao processo evolucionário, dos índices estabelecidos como relevantes ou prioritários no processo totalmente automatizado. Ainda sobre a questão, né, que foi delimitada no método de pesquisa, pretendeu-se avaliar, né, se a acerção da terminologia proposta, né, EBIM, no contexto dos algoritmos de inteligência artificial, né, aplicada a esses projetos de edificações, então, aplicou-se um questionário virtual, foram 41 respondentes no universo de 34% da construção civil e 66% da ciência da computação, isso por processo aleatório, né, a terminologia BIM proposta, ela está destacada no texto e foi colocada também no questionário, né, então, quantitativamente, teve-se aí uns respondentes que sugerem que, possivelmente, a terminologia seja ou venha a ser compatível, né, com o experimento e as discussões do trabalho. Primeiro, um script aberto, incorporado ao processo, apresenta a vantagem de não ser uma caixa preta, como ocorre quando um plugin é fixado, né, a vantagem disso, né, então, portanto, é que no processo generativo evolucionário EBIM ora proposto, né, o script do algoritmo genético passa a ser, então, adaptável e permite ajustes conforme se desenvolve a interação projetista-algoritmo. As prioridades, né, para os critérios de otimização podem variar conforme o projeto, né, então, pode ser performance espacial, desempenho ambiental, construtibilidade, entre outros. Essa é a ideia de não simplesmente aplicar um plugin pronto, né, de um processo dentro de uma VPL, por exemplo, mas desenvolver o próprio algoritmo de maneira integrada. os números, né, que nós acabamos de ver quantitativamente, eles são evidentes a respeito da capacidade generativa de soluções válidas para o objeto da prova de conceito, quer dizer, a gente tá falando ainda que ele é contingente em 12 horas de processamento de mais de 8 mil soluções. Nota-se que o estabelecimento de uma gramática da forma, né, em que ela é o pressuposto para o processo generativo computacional, né, essa gramática aliada ao processo computacional do algoritmo generativo vai permitir ao autor do projeto, né, uma exploração formal muito mais ampla se comparada a um método de projeto não generativo. Em outras palavras, né, em 12 horas, quantas soluções viáveis de arquitetura eu arquiteta, né, com alguns anos de prática conseguiria produzir, né, como alternativas de projeto. O ciclo 1 gerar do construto vai além, né, não só gera essas, isso que a gente chama de partido arquitetônico, ele coloca à disposição das partes interessadas não somente, né, um espectro da variedade formal em suas formas primárias, ele vai entregar também essas alternativas em modelos B e EFC, que proporcionam explorações e análises mais aprofundadas, né, dada aquela característica semântica e paramétrica dos dados. Ou seja, quanto tempo a gente leva para modelar... Imagina a gente modelar 100 para fazer uma avaliação objetiva. Depois, a integração da avaliação automatizada do ciclo 2 sobre os indicadores previamente fundamentados demonstra que método e eficiência nesta avaliação objetiva das soluções geradas. Observou-se que no ciclo 3 evoluir, né, que o algoritmo evolucionário inserido no fluxo generativo produziu indivíduos, né, ou alternativas de projetos melhoradas, conforme os indicadores de otimização observados. Embora o algoritmo evolucionário possa encontrar, possa até encontrar, né, um ótimo global, quer dizer, a melhor solução de todas, tal resultado não pode ser garantido. Entretanto, né, esses algoritmos aplicados ao design, eles não tentam achar a melhor solução de todas. Eles tentam encontrar uma solução que satisfaça alguns critérios, aqueles dados como prioritários, né, enquanto pode até sacrificar outros. Por acaso, aqui, ele até melhorou vários. Otimizam, portanto, né, as soluções existentes selecionadas. Então, essas soluções, né, que são melhoradas, se propagam por toda a população. E a mesma certeza sobre encontrar a solução ótima ideal ocorre durante o processo de criação, produzido puramente por um humano. Ou seja, é inviável, mesmo para um projetista humano, experiente, maximizar todos os objetivos simultaneamente. Então, em vez disso, procura-se encontrar soluções adequadas para o maior número de objetivos possíveis simultaneamente. Embora não totalmente automatizado nativamente, ou seja, a gente teve que fazer várias integrações entre softwares que não necessariamente eram conectados, o fluxo construído, aquele que eu mostrei na síntese, demonstrou-se viavelmente produtivo e eficiente para um contexto de produção de concepção de projetos. Ainda assim, né, a evolução daquele fluxo que não é 100% integrado para uma API própria poderia, né, ter vir catalisar mais ainda essa automação e potencializar até maiores ganhos. São discussões. O uso dessa abordagem, né, que utilizamos, aumenta a capacidade de tomada de decisão do projetista, pois, né, assiste a esse projetista na geração de múltiplas alternativas, na avaliação objetiva dessas opções e na otimização computacional daquelas mais potenciais a seus objetivos estabelecidos. A proposta desse método, desse construto, né, e das ferramentas não se orienta a substituir, não se propõe a substituir os projetistas ou a tomada de decisão deles. O instrumento, né, ele vem propor ser utilizado como um recurso complementar a esse processo projetual e, né, será tão eficiente quanto forem a programação que se faça desse algoritmo e a parametrização dos algoritmos, bem como, né, também vai depender da colaboração entre as partes envolvidas na criação do projeto. Aquela inquirição, né, sobre a acerção do termo EBIM apresentou, né, naqueles números unanimidade a favor da pertinência da aplicação da terminologia, né, EBIM, né, entre aspas. Inicialmente, né, a aplicabilidade do termo EBIM evolucionário parece adequada, merecendo atenção para melhor avaliação e estudo mais aprofundado. Ou seja, sugere que o termo possa ser apropriado ao construto. Conclusões. Os resultados demonstraram viáveis a geração automatizada de soluções em escala, a modelagem automatizada generativa de modelos BIM e EFC, a otimização e incremento nos indicadores de desempenho do projeto alcançados com o uso de algoritmos evolucionários. Em conjunto, né, esses resultados apontam que a implementação de um algoritmo evolucionário integrado ao processo de projetos proposto permite que projetistas explorem, né, em grande escala, soluções múltiplas e otimizem, então, o desempenho dessas soluções, contribuindo, assim, para a melhoria da produtividade dos projetos na construção civil. A integração das tecnologias BIM, design generativo, verificação automatizada de projetos e algoritmos evolucionários dessa pesquisa, né, essa integração demonstra contribuir para o incremento da geração otimizada de soluções para os projetos de identificações, em especial, foi o verificado, na fase do early concept design, ou que, como eu disse, estudo preliminar de arquitetura, avançando, então, né, na aplicabilidade da inteligência artificial no campo da construção civil. Então, também, assim como os trabalhos futuros, né, podem dizer que avaliar a aplicabilidade do construto deva ser feito em outras tipologias também, né, que uma API, né, então, aquele fluxo, ele tinha vários processos, né, uma API aqui em laranja, por exemplo, né, ela possa permitir uma maior integração, mais automatização entre esses processos, e, com isso, né, aplicar-se em outros cenários, que sejam até cenários reais, e não simulados como o universo de uma pesquisa, e que aquela verificação da acessão do termo BIM, né, ela também pode, ela pode avançar para revisões científicas paritárias, né, para que isso se valide de fato. Essas foram as revisões bibliográficas utilizadas nesta apresentação, né, na dissertação temos muitas outras. Gostaria de agradecer, né, aos professores, os senhores professores, pela presença na banca, né, e colaboração nesta avaliação. Obrigada. Obrigado, Denise, pela sua apresentação. Tenho certeza que a banca vai concordar comigo, que é uma bela apresentação. É... Água. Já passou um pouco os 50 minutos, né, mas eu conto com a compreensão da banca aí, eu não quis interromper a aluna, porque a apresentação estava muito interessante. É... Bem, então a gente dá início à segunda fase dessa defesa, né, com argüição pelos membros da banca. Em particular, eu começo pelo... Pela professora Andréa Mussi, né, como membro externo da banca, e agradeço novamente pela sua participação. Tá bom, professora? Boa tarde, agradecer o convite, Frederico, Paulo e a Denise. É um prazer estar aqui, gostei muito da tua dissertação, Denise. Assim, muito feliz de ler e ver também a forma como tu usou todos os métodos. Eu gosto bastante de dissertações que usam vários métodos e compõem eles, vamos dizer, quase num novo método, né. Então, isso é muito agradável de se ver. E... Então, eu achei, assim, uma dissertação também com bastante fôlego, tá bem completa. Então, ela tem, ela chega, né, realmente até um artefato, né. Então, chega lá nesse desenvolvimento. É... Então, ela tá bem conduzida ao longo, né, toda até a parte prática, principalmente, né, toda essa parte prática que tu desenvolveu. Daí, como é uma banca, daí a gente vai mais pro debate, né. Então, eu vou fazer alguns apontamentos, alguns eu fiz direto no trabalho, assim. Assim, pra gente poder abrir, né, pra mais discussões, porque, realmente, é um projeto muito interessante e importante. Bom, então, quanto à estrutura, tá, então, da tua dissertação, eu vi algumas coisinhas, assim, que depois daí tu pode arrumar ali, mas... Que até eu fiquei em dúvida também pra gente debater aqui também. Tu coloca, assim, até das partes ali, uma parte da delimitação. Eu entendi que a delimitação seria mais o recorte. Daí, na delimitação, tu misturou um pouquinho com a parte de limitações do trabalho, né, já no início. Então, a minha sugestão seria, ou tu põe um termo, né, um título ali que diga que também que é a delimitação do trabalho e tu quis optar por falar isso já no início do trabalho. Porque isso também é uma questão de formato. Alguns põe no início, outros põe no final, nas conclusões, tá. Então, é uma questão de formato ali, mas deixar um pouco mais claro essa parte. Alguns termos e definições, eu entendo que foram várias, né, tu até falasse de uma forma, assim, muito fácil e compreensível de entender. Esse é um grande mérito teu. Também na tua apresentação, tu também explanasse muito bem. No início tá um pouquinho nervosa, mas não precisa ficar, porque tá o trabalho aí, né, já tá feito. Então, né, a gente entende também que é um momento muito importante. Então, tu explicou bastante, né, tudo muito direitinho, assim, né. E no texto, claro que às vezes é fabricação digital. Tu botou lá um itenzinho, assim, que eu acho que mereceria tu fazer uma definição melhor na nota de rodapé, né. Pra não, porque daí nos outros tu foi mais aprofundado, mas na fabricação digital tu deixou um pouquinho ali dentro do texto, né. E outra questão também da tua argumentação inicial, eu gostei dela, só que às vezes ela tendia muito pra ir pra parte da execução, assim, né. Da execução e da construção civil como um todo. E como tu é arquiteta, né. Então, eu acho que o processo de projeto, daí depois tu mostrou isso, porque tu analisou realmente, tu trabalhou muito no processo de projeto. Então, a argumentação, até depois tu faz até uma justificativa, né. Ah, apesar de eu ter falado de habitação, eu não vou trabalhar com habitação, vou trabalhar com outra temática. Mas isso no início eu esperava uma coisa, daí depois vem vindo outra. Então, pra poder nortear melhor quem tá lendo. Eu acho que tu poderia ter alguns parágrafos ressaltando mais a questão da importância do processo de projeto, né. E quanto que isso vai otimizar o processo e vai deixar, vamos dizer, a construção civil melhor, né. A prática da construção civil melhor. Então, porque até hoje em dia a gente trabalha muito isso, que a gente tem que trabalhar mais no projeto e no planejamento do que ali na operacionalização depois, né. Porque a operacionalização, ela vai ser o resultado de um bom projeto e de um bom planejamento. Eu acho que isso tu poderia ter batido mais. E também tu fez alguns pontos no caso de indicar a dificuldade que nós temos, né. Em geral, como projetista, seja engenheiro, arquiteto, design, qualquer outro profissional no geral dos projetistas, de trabalhar com programação, né. Então, eu acho que isso até se fala que entre as habilidades e competências atuais, né. Você precisa desenvolver bastante essas questões e não ser muito onipresente, mas sim mais um estrategista, né. E trabalhar com várias disciplinas ao mesmo tempo. Eu acho que isso tu poderia trabalhar mais um pouco, né. Ressatar um pouco, tu fez alguns apontamentos nesse sentido. Até depois eu orientei um trabalho da Paola Zardo. Ela fez entrevista com 30 escritórios mundiais. Ela trabalhou, assim, qual que era o processo de projeto mais digital, tá. E tem muitas das coisas que tu falou ali. Realmente, eles usam também todos esses softwares de uma forma integrada. Usam ArchiCAD, usam Revit, continuam usando AutoCAD, continuam usando, usam fabricação digital. Usam um monte de coisas integradas. Eu acho que isso é o momento que a gente tá vivendo hoje. Porém, são poucos escritórios mundiais que a gente chama que são os escritórios que adotam primeiro as tecnologias, né. Eu acho que essa abordagem também complementaria o que tu falou. Porque, realmente, ele é difícil porque ele tá ainda sendo largado no mercado. E são poucos que estão praticando isso. Tanto que a gente até fez entrevistas também com um arquiteto que é de Harvard. Ele foi até diretor de pesquisa do Frank Gary. E ele mencionou que tinha uma parte do escritório que ficava só com a rotina do escritório, pro escritório sobreviver, né. E uma outra parte que ficava com as partes tecnológicas e os projetos diferenciados. Os projetos que são de ponta. E isso a gente vive muito no mundo. E a gente notou que não é só no Brasil. Em vários lugares do mundo é assim, entende? Então, daí eu já faço o gancho com a tua conclusão. Eu acho que tu tinha que ser agora na apresentação, tu falou mais. Mas as tuas conclusões, elas poderiam voltar com isso daí. Tu não precisa nem mudar a argumentação lá. Mas se tu conseguisse incrementar um pouco mais as conclusões. Porque tu chegou em um monte de coisas ricas que merece tu finalizar ali com essas observações. O quanto que isso é difícil ser disseminado. Do quanto, né, que tem que mudar uma... Até o ensino, né, tem que ser mudado. Até por isso, pra ter esse impacto na vida profissional. Então, isso vai demorar um pouco. Então, destacar essas questões ali, eu acho que seriam importantes também, né. Mais como argumentos, até porque a gente tá vivendo isso, né. Hoje, o quão difícil a gente sabe que... Tu argumentou ali no caso. Um plugin é fechado. E eu também orientei o Juliano, também ele fez dois plugins, né. Com o Dynamo e o Revit. E, realmente, ele tentou fazer o mais, vamos dizer, amigável pras pessoas, né. Mas daí tu botou o outro lado que eu também concordo. Mas, ao mesmo tempo, vai ficar uma caixa preta, né. Porque as pessoas só apertam um botão e não sabem como é que opera. Só que, ao mesmo tempo, às vezes, pra isso sair do que a gente tá, a gente precisa ser assim. Tu tem que dar algo amigável pra que as pessoas passem a usar. Tanto que esse arquiteto que a gente entrevistou falou isso também. Que, às vezes, as pessoas têm que sentir que funcionam as coisas. Daí, depois que funcionou, daí elas vão ir se aprofundar melhor e vão entrar nessas novas tecnologias. Então, eu acho que essas questões, assim, se tu pudesse trazer, enriqueceria. Porque tu falasse muito da tua vida profissional também, que da tua prática, etc. Acho que isso é bom tu trazer pra ver se tem alguma modificação. Porque esses são empecilhos, né, que a gente vive hoje. Pra que esse sistema saia da academia e vá, realmente, pra vida real, né. Então, isso, nessa transferência aí, ainda tá muito morosa, né. Então, como acontecer isso? Eu acho que são pontos, assim, pra trazer mais pro debate, né. Então, botei essa parte, tá. Quanto ao conteúdo geral, assim, e conceitos que tu usou. Gostei muito da maneira como tu usou a gramática da forma. Daí, depois eu anotei ali, só não se esquece de botar algumas referências dos softwares de algumas outras pessoas, mas isso é normal ali de qualquer texto, né. A gente sempre precisa dar uma revisadinha. Mas quanto aos conceitos, eu achei que tu abordou eles bem. A gramática também tu usou e aplicou ela de uma forma boa, porque tu realmente pegou a parte mais importante, que seria a parte da forma mesmo, né. E as operações euclidianas que essas formas, né, acontecem, eu acho que tu conseguiu pegar o bom de cada método que tu usou. Então, isso eu acho que tá bem adequado, ficou bem bom. Ficou adequado também tu usar como objeto de estudo mesmo a questão da arquitetura escolar, porque tu argumentou bem que tem uma complexidade maior que a residência e permite, então, tu fazer essas operações com mais complexidade também, né. Então, isso tudo eu achei super bom. A parte também... Daí agora a parte do método, do DSR, é uma questão em tudo que a banca que eu vou e que eu oriento, a gente já tem usado o DSR várias vezes, não se chega num consenso de como usar ele adequadamente, entendeu. Daí, então, é uma questão que até recentemente teve uma outra orientando a minha também que usou e sempre gera algum debate. E na tua eu acho que tu explicou muito bem, só que eu tenho um ponto pra te questionar que, realmente, entre nós todos aqui da banca, que é a parte da avaliação, tá. O DSR não precisa ser feito completo, né, não precisa ser passado por todas as fases. Tu poderia ter chegado como tu chegou no construto, só que eu não sei se tu quis dizer que a avaliação do DSR você fez ou não. Isso eu não entendi muito bem, porque, ao meu ver, a avaliação do DSR ela é uma avaliação, é uma validação do teu construto. E essa validação geralmente nunca dá tempo de fazer, ou não dá tempo de fazer com forma aprofundada, que seria, ao meu ver, tu pegar esse teu construto e tu testar ele no mercado ou com alguns pesquisadores, né, pra ver processamento, porque até eu tenho dúvida também, por exemplo, o processamento foi com aquela máquina tua, com aquela, né. Mas o que o resto do pessoal vai achar sobre esse construto? Qual que é a visão daí? Isso sim que eu entendo que é avaliação, validação. E parece que no teu texto tu deu a entender que a avaliação era a avaliação que tava dentro do teu construto, que foi a parte que tu fez ali muito bem feita, eu gostei. Deu a entender que parece que a avaliação era do próprio, era o ciclo do próprio construto, entende? E não da estratégia. Uns chamam de estratégia, outros chamam de metodologia DSR, né. Então, cada um aborda de uma maneira. Então, isso eu fiquei em dúvida. Parece que tendeu como se tu tivesse feito, chegado até essa parte de validação. Então, eu fiquei em dúvida, né, disso. Depois, se tu quiser, mas pode... Daí essa parte que eu acho que é mais crucial em termos de conceito do teu trabalho, tendência de conceito e de conteúdo, né. Isso realmente eu fiquei bastante em dúvida. e também só cuidar pra tu não afirmar... Acho que tem alguns trechinhos, poucos trechos. A gente tem que sempre tentar ser o mais humilde possível. Tu na tua apresentação tá ótimo e tudo mais, mas às vezes tu escorrega algumas coisas nos trechos de dizer que o E-BIM é único, ninguém fez, entendeu? A gente nunca consegue dizer isso com total certeza. Claro que a gente tem acesso bastante à informação hoje que nunca foi usado ou que não foi usado com outro nome, entendeu? Então, só evitar... Tem uma palavrinha ou outra que às vezes tu diz... Ah, mas esse daí ele é inédito, né? Ele tem, claro, vários méritos. Mas tentar ser um pouquinho no texto, né, no texto, né, um pouco mais humilde pra gente não correr depois de alguém dizer Ah, mas, né, tá achando que fez, né? Só uma questão, né, de texto ali pra não ficar muito ressaltado. Claro que tu tem que ressaltar a contribuição, né, a contribuição e a diferenciação da tua contribuição. Mas sempre com o pé atrás, entendeu? Sempre com, né, nessa questão mais de uma postura científica nesse sentido, tá? Daí aí vem, se vocês quiserem comentar alguma coisa... Ah, que eu vou emendando, pode falar. Posso interromper, desculpa. Denise, você quer comentar alguma coisa sobre a questão da... Eu tô tomando nota, né, tava esperando ela concluir, e aí eu vou comentar, não sei que horas que eu posso já... Você prefere, Andréia? Você prefere... Ela pode ir falando, se você acha. Eu também não perguntei quanto tempo que eu tenho, né? Daí tu vai me controlando aqui. De uma hora eu já tô terminando. Não, mas eu tô tomando nota, professora. Tá. Tá, algumas, né, eu vou colocar alguma coisa, beleza, mas tô tentando tomar nota e depois, se eu esquecer, você me chama de volta pra responder. Não, bem tranquilo. A dinâmica é como você preferir, Andréia. Se você quiser que ela comente alguma coisa que você tá falando, fica à vontade, tá? Não, não sei lá, acha melhor. Deixa depois, então, ela comenta, daí a gente abre um debate no final. Ok. O que todo mundo falar, não tem problema. Ok. E outra questão também que eu acho, então, que tu pode trabalhar mais, se tu mostrasse na tua apresentação mais escrito, eu não vi essa parte dos trabalhos futuros. Então, colocar na dissertação de forma escrita, tá? Então, os trabalhos futuros que tu... Que aí também vai entrar essa questão das limitações, né? Também o tempo de processamento. Eu acho que tu falou, mas tu podia ressaltar melhor essa questão de quanto que isso é um empecilho, né? Que daí entra naquela questão dos entraves, né? De isso sair pro mundo real, assim, né? O mundo real que eu digo, o mundo do mercado, né? Então, ser mais crítica. Eu acho que tu pode ser mais crítica. Quanto nas conclusões, elas podem ser coisas mais... Mais um posicionamento teu sobre tudo que tu aprendeu, tá? Eu acho que isso é muito importante. E no DSR, é muito importante a vivência do pesquisador. E eu acho que tu vivenciou muito a tua pesquisa de forma intensa, porque tu passou todas essas fases. Isso é difícil de fazer, demora, dá problema, tem que arrumar, né? O programação não dá certo, vai ter que ir lá. É uma coisa amassante. E o próprio DSR, ele fala sobre essa questão do aprendizado, né? Que você teve no desenvolvimento do construto. Então, eu acho que isso também, pra fechar melhor ainda mais o método ou a estratégia do DSR, era importante tu resgatar isso nas conclusões. falar um pouco de todas essas dificuldades, né? Ou não, né? Esclarecendo isso daí que eu acho que faz parte também de algo que é desenvolvido de forma prática, né? Então, isso eu também fiquei muito em dúvida também. Como é que foi todo o teu processo, entende? Se já vem uma vivência que tu já tem uma experiência prévia, que eu acho que pelo que eu vi, tu já tem. Mas, ao mesmo tempo, tu deve ter aprendido muito durante o processo. E isso ele ressalta que isso é muito importante, né? Essa questão na estratégia. Então, ser mais crítica quanto a isso e se mostrar mais nesse sentido, tá? Então, eu botei assim como foi o teu desenvolvimento todo, né? E como trabalho futuro também fazer workshops, né? Outros tipos de coisas que podem validar essa tua ferramenta, né? De resto, é isso, assim, que eu acho que eu teria mais para contribuir. Depois eu posso complementar com mais algumas coisas, mas a questão dos critérios, eu acho que também é uma outra coisa que tu tem que ressaltar muito, porque qualquer tipo de programação, tu precisa ter critérios claros e geralmente numéricos, né? Então, tu conseguiu fazer isso. Você colocou esses critérios, achasse esses critérios. Claro que tu também tem que explicar e tu explicou depois, né? Que os critérios podem mudar e tem várias, vamos dizer, críticas quanto a esses critérios se são adequados ou não. Mas tu mostrou que são possíveis colocar critérios, se embutir esses critérios ali no processamento e funcionar. Então, isso é um grande mérito também. E ressaltar essas questões. O que eu quero te dizer com tudo isso para a gente fechar? De toda essa tua experiência que tu tirou, como que tu generaliza isso para novas aplicações? Porque isso é uma coisa muito legal da pesquisa científica. Quando mais tu conseguir generalizar para novas aplicações, melhor. Então, tu pode fazer, e o DSR também indica isso, que é tu tentar fazer como se fosse, ó, tu tem que ter critérios claros, tu tem que ter um conjunto de regras formais, você tem que fazer isso, tem que fazer, entende como se fosse uma, uma, não é bem, nunca vai ser, né, uma receita de bolo, mas eu digo algo que alguém possa resumir o que tu fez e aplicar isso em outro contexto, né? Que queira também misturar todos esses métodos, mas com outros critérios, com outra tipologia, com outro... Então, a escolha é uma tipologia que tenha tais características, né? Faça tal, se tu conseguir generalizar isso, isso é muito bom. Isso não necessariamente precisa ficar para a tua dissertação também, né? Então, agora finalizando, porque hoje em dia as dissertações, né, ninguém vai ler a dissertação inteira, né, mas sim a questão do artigo, né, dos artigos que tu vai, como que tu vai divulgar essa tua pesquisa. Então, isso tu pode levar isso para um artigo, né? Então, vai dar vários artigos, né, aí. Isso também, na DSR se fala muito da divulgação científica, né, da difusão do que tu criou. E isso eu também senti falta, como é que tu vai difundir isso? Pode ser até, eu acho que tu tem escritório próprio também, pode ser até no meio do teu escritório, no meio, né, tu tem outras instituições que tu faz parte, pode ser por esses meios também a divulgação. tanto a divulgação científica, como a transferência de tecnologia. Eu acho que isso são coisas que enriqueceria bastante, né, o fechamento do teu trabalho, assim, né, ressaltando essas questões. Deixa eu ver, eu acho que seria isso, tá? Parabéns, tá? Parabéns, Frederico. Adorei, né, ler a dissertação e ver até onde que tu chegou, tá? É só seguir adiante agora e reaplicar e tentar difundir isso cada vez mais. Era isso. Professor, eu posso comentar agora e depois as próximas considerações? Porque senão, pode, pode. Professor Andréia, gostaria de te ouvir horas, horas. Eu, de verdade, gostei muito dos comentários. Te agradeço muito. Eles batem de uma forma muito agradável para mim, porque me dá a sensação de que são comentários de quem está compreendendo o texto e coloca discussões que realmente, né, ou eu pensei em alguma coisa e delimitei, ou eu não pensei e depois pensei que podia ter implementado. Então, com grande honestidade, assim, eu gostei muito dos seus comentários e te agradeço de verdade. Alguns eu vou colocar, né, outros eu preciso pensar um pouco mais e não tinha refletido ainda. Vamos ver, né, para onde que eu começo a lembrar, assim. Vou pegar pela DSR, avaliação, que está mais fácil a anotação dela aqui. Na proposta, eu tinha compreendido que a aplicabilidade de avaliação teria sido no constructo com objeto de caso e que depois, como eu, apesar de ter a codificação toda aplicada a um objeto prova de conceito, eu sintetizei de volta aquilo num fluxo, num fluxograma, onde o fluxograma seria generalizável para outras tipologias, mas que, né, que eu coloquei lá como considerações no final. E aí eu também tento responder a outra questão. é que a ideia é que em trabalhos futuros isso possa ser colocado em ambientes não simulados, né, por exemplo, quando eu falo da API. Mas, a princípio, a DSR estaria acreditando, né, como método, que o objeto prova de conceito com aquela síntese genérica seria a avaliação. Mas, como eu coloquei no final, é que poderia ser aplicado a casos não simulados do cotidiano. E aí eu faço uma colocação, né, também tá aqui que eu coloquei como quinta anotação, sobre escritórios lá fora, né, que a gente fica pesquisando e acompanhando incrivelmente, sobre a rotina do escritório dos projetos cotidianos versus essa coisa meio laboratório. Então, eu queria contar que, a partir do momento que eu me interesso e tô pesquisando isso, o máximo possível eu tento, né, às vezes eu dificulto o meu dia a dia, em vez de projetar uma coisa de uma forma simples, eu vou lá e tento aplicar aquele método. Então, por exemplo, depois da pesquisa eu já tentei colocar 100% generativo um projeto de um parque ecológico e fiz ele 100% generativo, não consegui otimizar ambientalmente ainda, mas assim, com aquela intenção verdadeira, né, de fazer o experimento apesar de tudo. Então, eu não acho de todo, né, que isso seja um mundo só acadêmico, e aí eu acho que a sua consideração final sobre como difundir, né, é o que eu pretendo, né, lecionando na arquitetura, com os laboratórios que já temos, mostrar que essas coisas, né, elas já são possíveis. Se eu conseguir construir isso com um computador pessoal e consigo fazer isso em alguma medida num escritório que é pequeno, então, de verdade, eu acredito que isso possa ser generalizável. Então, respondendo aí, acho que eu respondi umas três questões, né. O tempo de processamento eu coloquei no texto em algum lugar, né, que fala que foi, não que foi inviabilizado, mas só por limite, né, então, também acho viável no mundo real, você programa, deixa o computador funcionando, amanhã, na hora que você chega, você vai coletar os resultados, né, então, não achei nada fora do possível cotidiano. Sobre o trabalho, né, de dois orientandos, e a senhora tem razão, assim, sobre a questão da API ser amigável, eu concordo, eu acho que a API, ela é um primeiro passo para se tornar amigável, por isso que em trabalhos futuros, eu até sugiro, né, que essa integração, ela seja um API, vai ser o primeiro contato, porque é difícil a gente estudar todos esses softwares, eu confesso, para isso eu tive que ir lá na disciplina do professor Frederico e começar a entender um pouquinho de computação, algoritmo, não é fácil mesmo, ainda mais para a gente com cabeça de arquitetura, e essa API eu concordo que seria, mas poderia ser uma API open source, né, que você consiga, aos poucos, abrir essa caixa preta. Então, a ideia do script é mais ou menos nesse sentido, não fazer uma API como trabalho futuro fechada, mas que a gente possa entrar nisso daí. E aí, trabalhos futuros, talvez eu tenha escrito pouco sobre isso, mas, exatamente isso, assim, tentar levar para a prática do escritório como laboratório, nas disciplinas, né, já tem um desenho de disciplina que eu gostaria de falar sobre isso, estou ingressando no doutorado agora e levando parte disso, porque é muito grande, né, professora, então, concordo com isso tudo. Sobre a terminologia, né, que no texto, depois eu reli e achei que acabou sendo um pouco aldocioso mesmo e a gente se empolga às vezes com a questão da contribuição, eu acho que foi isso que aconteceu, mas aí depois eu fui, à medida que montei a apresentação, eu fui tentando polir esses termos porque, né, e até coloco no final, merece uma avaliação científica paritária, né, não é só isso, mas são aprendizados que a gente vai tendo, assim, ao longo do texto. Outras coisas eu preciso pensar um pouco mais, que eu não observei, né, sobre fabricação digital, a questão da terminologia, delimitação, recorte, essas eu vou observar, se a senhora puder, por favor, mandar as anotações, mas, no geral, assim, eu queria ficar conversando com a senhora, muito obrigada. Ótimo, Denise, tá? Sim, essa parte da avaliação mesmo, eu vi que tu tendeu para esse lado, eu entendo de outra forma, mas isso fica a critério de vocês, né, junto com o Frederico e todas as minhas colocações realmente não são obrigatórias e, como eu te falei, tu pode fazer isso em artigos, etc., mas olha a riqueza já de aplicações que tu teve, tu poderia botar isso, né, que tu já teve essa experiência própria tua, né, então eu acho que isso é bem interessante e mostra que valida cada vez mais, né, o que tu fez. Mas tá ótimo, muito bom o debate. Muito obrigada, professora. Professora Andréia, muito obrigado pelos comentários, tanto pelos apontamentos, tanto pelo pertinente também, concordo com a Denise. Se vocês me permitem apenas pontuar rapidamente um pouco sobre o debate, né, eu entendo também que o construto seria a metodologia que é generalizável, né, e a questão da, da, do design da tipologia escolar foi mais uma prova de conceito e foi utilizada pensando como avaliação, né, do construto e prova de conceito. Mas, de fato, eu concordo com você que isso é polêmico, né. Bem, então, obrigado novamente, professora Andréia. Eu passo a palavra, então, ao professor Paulo Anderi, agradecendo também pela participação. Boa tarde novamente. Vocês estão me ouvindo, gente? Minha internet não tá muito boa hoje. Tá bom. Hoje é quinta-feira, dia que eu dou mais aulas. Manhã inteira. É justamente o dia que a internet funcionou pior. Mas, enfim. Eu queria agradecer a Denise e ao Frederico a oportunidade de estar aqui vendo esse trabalho maravilhoso da Denise. Ele não me surpreendeu. Eu já conheci a Denise, né, de mais tempo. Eu sabia da capacidade e do empenho dela. Mas acho que esse trabalho, e eu não vou entrar em detalhes, se não vale a pena, a gente sempre sabe que por trás de um trabalho tem uma série de agendas de trabalhos ocultos e de dificuldades, etc., que não aparecem no texto final, né. No caso de alguns, por exemplo, alunos que têm um intenso trabalho profissional extra-universidade e têm que conciliar, por exemplo, esse trabalho com as atividades acadêmicas e vão os fins de semana, as noites, etc., né. E acho que esse trabalho, além da qualidade do texto em si, tem um mérito porque veio umas perturbações negativas e condutas, né, sem juízo de valor. Ao longo do trabalho fez com que a Denise tivesse mais dificuldades e eu fico especialmente contente de poder estar chegando aqui e com excelente resultado, né. Então, já parabenizo você e o Frederico aí pelo resultado do trabalho. Eu tenho pouquíssimas comentários, nenhum questionamento, só alguns comentários. E são poucos porque a Andrea foi muito precisa e feliz nos comentários dela. Então, várias coisas, sinceramente, que eu ia comentar, ela já comentou. Mas eu vou começar da polêmica, o que era o ponto principal que eu ia comentar com relação ao método. Eu trabalho muito com Design Science Research, acho que praticamente os últimos trabalhos, quase todos, porque eu tenho uma concepção de aplicação, e a Denise sabe disso, né. Sou uma pessoa que tem uma... Não é que é um viés de mercado, um aspecto negativo, mas que a gente pensa na aplicação efetiva e o Design Science Research permite a gente fazer isso. Veja, eu também entendo que a validação se dá de duas formas. Inclusive, você pegar, por exemplo, o trabalho do Luca, que acho que você não citou. O Luca é um texto muito interessante sobre Design Science Research, um dos primeiros textos de 2003, se não me engano, um artigo que ficou meio seminal sobre Design Science Research, mas enfim. Quer dizer, a gente pode pensar na validação em dois níveis. Você tem uma validação no sentido de funcionamento do método. Então, você propõe uma workflow que... Você valida o workflow em que você faz a tua prova de conceito. Portanto, esse negócio aqui funciona. Agora, existe um outro nível de validação que é solicitado no Design Science Research, que é da aplicabilidade, e a André acho que deixou isso claro, não enquanto efetividade ou funcionalidade ou assertividade da ferramenta em relação ao resultado, e sim em termos de empregabilidade, para dizer de alguma forma. por isso que, às vezes, a gente... E a André também comentou uma coisa, dizendo... No começo, quando a gente estava... Eu vi problemas em embates, em teses, inclusive. Poxa, mas você não testou toda... Você não chegou no final... Aos poucos a gente foi entendendo que uma tese mesmo, e uma dissertação nem se falam, talvez não seja suficiente para que a gente valide de forma completa a metodologia. Mas acho que, pelo menos, uma observação nesse sentido, uma revisão do texto poderia... No sentido de que você está fazendo uma avaliação da efetividade ou funcionalidade da ferramenta, mas não da aplicabilidade... Não que ela não seja, mas tem uma comprovação. E, inclusive, te diria que uma forma de você fazer isso e tem sido usada e tem sido validada, é similar ao que você fez com relação à validação do termo eBIM. Você chamou um grupo de especialistas e fez uma validação. Então, você mostra a tua ferramenta para um grupo de pessoas com questionário e... Você acha que é aplicável? Faz sentido? As ferramentas computadoras são aplicáveis? Se fosse o caso, poderia... Não é, né? E nem há, vamos dizer assim, tempo e espaço para isso. Você poderia até usar um Delphi, né? Você conhece a metodologia Delphi, né? Você vai, faz um grupo, tem uma espécie de grupo, responde, mostra a resposta de todo mundo, o cara revê a resposta dele, filtra e chega no mundo. Poderia, talvez, com uma sugestão de pequena revisão no texto, que acho que não dá muito trabalho, é você fazer uma observação no sentido que você tem dois níveis de validação e você fez um e outro pode ser objeto de um trabalho futuro, por exemplo. Então, eu acho que eu concordo com a Andréia nesse sentido. Ele pesquisou o primeiro ponto. O segundo ponto, Denise, também é uma coisa que a Andréia falou. Veja, eu te conheço e sei que não é uma coisa da tua postura pessoal. é, mas o texto, talvez pela empolgação que você tem de estar desenvolvendo uma coisa nova e inovadora, ele é um diufanismo, assim, né? Um pouco... Quem lê fala assim, olha, precisa, talvez, baixar um pouquinho a bola da... Acho que a Andréia quis dizer isso, mas eu estou falando de uma maneira menos acadêmica, porque dizia mais tempo que tem a liberdade para falar. ninguém observa, vamos dizer assim, se a pessoa é arrogante, não é isso. Mas há uma certa empolgação, uma adjetivação do trabalho que nem precisa rever agora, acho que isso está dentro bastante aceitável, mas pensando em um artigo científico, quer dizer, relativizar um pouquinho. E, nesse sentido, vem o meu terceiro comentário, que acho que... Vamos dizer assim, se uma coisa eu acho que não foi tão feliz no teu trabalho, foi a introdução. Andréia, fala um pouco disso. Quer dizer, você começa... Depois você fala aqui na adaptação... Começa a falar da adaptação do interesse social, da mudança de produtividade, e precisaria de muita fundamentação, inclusive, para você me dizer que se todos os arquitetos do Brasil e todas as consultoras do Brasil começam a usar o E-BIM, você vai aumentar a produtividade e reduzir o custo da adaptação de interesse social, que tem na sua cadeia trocentos mil gargalos anteriores e posteriores. Não vamos discutir isso aqui, porque, embora seja um tema de trabalho nosso, você sabe, a gente não está discutindo aqui a política de adaptação de interesse social do ponto de vista de gestão da construção. Então, você diz assim, olha, essa ferramenta, não há dúvida que aumenta a produtividade, o aumento de produtividade é uma coisa essencial. Você recorreu... Você cita um cara que eu nem conheço, mas esse cara usou um texto da McKinsey, que eu já tipo aqui, eu te passei na época. Um estudo da McKinsey de 2007, 2017, saiu um agora, no final do ano passado, saiu um novo, muito interessante também, e que ele faz um estudo, olha, qual é o impacto da digitalização da construção em termos de produtividade. Se você cita aquilo lá, está bom demais, ou então fala, olha, no Brasil a gente já tem realidades, tem o Brasil ao cubo aqui, põe uma fotinha lá da empresa, fazendo a construção off-site, quer dizer, você tem lá a Catera, nos Estados Unidos, que digitalizou a construção. Então, nesse texto está bem, mas eu acho que se você, num artigo, dá uma enxugada, talvez parte do... nem precisa entrar no tema da habitação, acho que não sei, não é que está errado, mas a gente começa a fazer questionamento, você levanta uma questão que gera questionamento, porque é muito mais profunda e os problemas são muito maiores do que aumentar a produtividade no processo de projeto, de pensar soluções. Por exemplo, para te dar um exemplo de um contra-argumento, a gente tem uma tendência de estandarização das soluções. Então, se uma MRV faz um projeto à mão, nem carne usa, usa prancheta, égua paralela, faz os cálculos na calculadora, gasta um ano para fazer isso, e vai replicar esse projeto em 240 mil unidades, o peso da produtividade do processo de projeto ficou muito pequeno, não sei se estou conseguindo explicar. E é uma realidade de mercado, ela não faz isso, ela usa BIM, etc. Então, estou querendo dizer assim, se a gente começa a usar habitação com a importância do BIM para gerar uma política, talvez a gente está viajando um pouco, não que seja errado, mas que, vamos dizer assim, precisaria de uma argumentação mais sólida e aprofundar. então, se você se limitar a falar que esse tipo de construto pode aumentar a qualidade, melhorar o desempenho, mudar a produtividade, é bom demais. Acho que esse é um ponto. último ponto, porque o resto foi, aliás, penúltimo, eu senti falta, Denise, eu achei que a tua revisão, e acho que você não precisa mudar nada, mas pensando talvez num artigo internacional, talvez você precisa trabalhar um pouquinho nesse sentido, que é que eu acho que a tua revisão foi muito ampla, pegando muitos tópicos, e, por causa disso, talvez um pouco superficial. Então, eu não sei se você precisaria falar de BIM. Você já assume, você está falando de algoritmos, de, entre aspas, inteligência artificial aplicada, você começa a explicar o que é BIM, contextualizar, perfeito, o Eastman lá fala que inteligência artificial vai ser perfeito, mas assim, eu acho que você abriu um pouco demais, e aí, talvez deixando de ser específica, será que não existe nenhum trabalho utilizando, por exemplo, algoritmos genéticos, aliás, estou afirmando que tem, inclusive o Grasshopper, em projeto de produto, ou projeto de produto da construção civil, tem dezenas de trabalho, dezenas de trabalho. Recentemente, há dois anos atrás, teve um trabalho, não usou o algoritmo como você usou, regenerativo, etc., mas fez um trabalho menos ambiciosos, mas similar, na Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui do árvore, e o aluno fez a mesma coisa, só que em vez de pensar em, quer dizer, não havia o aprendizado, mas assim, o conceito era similar, e ele utilizou para fazer projetos de produto e mobiliário dentro de casa. então, como é que eu otimizo o mobiliário em uma habitação de interesse social? Então, ele desenvolveu um trabalho, para dar um exemplo, dizer, olha, puxa, alguém fez uma coisa parecida com o que eu fiz, muito menos ambiciosa, e com resultados menores, há três, quatro anos atrás, mas, quer dizer, a gente tem a impressão de que o que você fez é absolutamente inédito, e tem trabalhos similares, que dão suporte, etc., que poderão ter sido citados no texto. Acho que esse é o comentário que eu queria fazer. E, por último, eu queria fazer um comentário com relação à avaliação que você faz do desempenho, que, inclusive, é utilizada para depois você voltar no ciclo. Talvez um comentário que você possa fazer, ativo, alguma coisa assim, é o fato de que, trabalhar um pouco mais as delimitações, que acho que a Andreia falou um pouco isso. Então, eu estou usando como parâmetros regras que são, vamos dizer assim, numéricas e quantificáveis. Pode ter situações em que o trabalho é qualitativo e aí eu vou ter dificuldade de usar um sólibre, por exemplo, para fazer uma avaliação, porque eu não tenho parâmetros numérico-objetivos para fazer uma avaliação. Então, esse trabalho, isso não me desmerece absolutamente, muito pelo contrário, mas tem que deixar claro qual que é o tipo de verificação que eu vou fazer. Para dar um exemplo, e acho que vocês sabem disso, a gente usou, a gente, o grupo, usou o Solibre Model Checker para fazer uma análise de verificação de norma de desempenho, 15,575. E a gente verificou que 40% dos requisitos são verificáveis, porque o resto não é objeto de uma avaliação. Quer dizer, é fácil você avaliar se um guarda-corpo tem 1,20. O projeto, ele vai gerar, o algoritmo vai gerar e o Solibre vai verificar. Agora, alguns aspectos, como o teor de CO2 no ar, não vão ser verificados, assim por diante. Então, acho que... E também, Denise, como uma sugestão final, acho que faltou valorizar um pouco a integração das ferramentas que a Andrea falou no começo. Quer dizer, não sei se é um erro meu de atenção, você enfatiza a importância de usar o algoritmo, e isso foi muito legal, realmente foi um avanço do seu trabalho, mas o próprio fluxo de você usar, jogar no BIM, jogar no Model Checker, isso também tem muito valor, essa integração de ferramentas, ela pode ser enfatizada num trabalho futuro, me parece. Então, são só sugestões, todas elas para você avaliar com o Frederico, nada aqui em positivo, não, isso está condicionando a aprovação do trabalho, mas acho que eventualmente pode te ajudar de alguma forma. Não mais, parabéns aí, sucesso. aliás, a nossa colega, né, porque a Denise é professora desde o ano passado, então, parabéns. Sou professora temporária ainda, tá? Aspirante. E sucesso ainda do doutorado, tenho certeza que, se você quiser convidar para a banca, será um prazer ir para Portugal de novo para estar na banca. Eba! Gostarei. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Professor, eu posso responder algumas questões? Professor, eu posso? Obrigada, professor, pelas considerações. Sempre, desde as aulas, de verdade, que eu levo muito em consideração todas as suas colocações, né, e não por acaso foi convidado desde a qualificação, né, me empenhou muito, e um dos artigos que trabalhamos nas nossas disciplinas foi inspiração para essa questão, né, então, eu vou fazer alguns comentários, não dizendo que não vou continuar pensando, mas só para também ampliar um pouco a discussão. Concordo totalmente em termos da adjetivação da terminologia, né, e ela, eu já comentei isso com a professora Andréia, e eu acho que a gente pode tirar a passionalidade depois, né, e, mas, que eu acho que eu já comento também, o senhor comenta, e o senhor diz, que existem diversos artigos, dezenas, em relação a design generativo e até sobre otimização, né, casos de estudo, casos de estudos reais, na verdade, eu até cito isso no texto, né, tem um trabalho da Celane, que eu até coloquei o artigo como anexo, onde ela faz uma revisão sistemática sobre os artigos, né, que trazem a respeito da, do processo generativo e otimização, então, de fato não foi objetivo falar que nosso trabalho era inédito nesse sentido. O que eu coloco e coloco, que a própria Celane afirma, e eu coloco isso em destaque, é que esses trabalhos ainda, né, eles precisam ser aprofundados, e o ponto de encontro que eu achei para pesquisa, até que me levou a pesquisar sobre o termo BIM evolucionário, foi sobre a sobreposição e integração dessas várias tecnologias tecnologias que muitas vezes nem sempre estão trabalhadas de forma casada, e explorar a potencialidade delas de forma conjunta, né, nesse sentido é que eu acho que foi algo diferente, que nem precisava ser, porque não é uma tese, né, talvez isso mais adiante, como ineditismo, mas assim foi ali que eu percebi a lacuna da pesquisa, né, de sobrepor essas tecnologias, e a forma com que eu procurei enfatizar isso foi na hora que eu sintetizei o construto naquele fluxo, né, mostrando, olha, ele seria, né, na primeira camada do Luca lá, ele seria efetivo e não necessariamente, né, aplicável genericamente, na medida em que é um fluxo que integra os três, né, por isso ele torna-se, de alguma forma inovador, nem precisava ser, eu queria explorar, e aí eu coloco aquilo de forma sintetizada no fluxo. Outra questão, né, que o senhor coloca, né, sobre a questão da introdução, talvez ela tenha ficado dialética demais no sentido de fazer colocações, depois refutar, né, a gente seguindo aí um pouco os princípios dialéticos de Popper, por exemplo, né, no sentido de que existe uma relação, né, isso a literatura nos traz, que existe uma relação entre a produtividade e os déficits, vários tipos de déficits, não que os déficits sejam exclusivos em relação à produtividade. Eu lembro que em alguma palestra que eu participei ou alguma coisa que eu... Mas não tem dúvida, Denise, o conceito não é questionável, é o que gera a indução de que aquilo tem um peso excessivo, entende? É, e aí assim, né, aquela história, por exemplo, suponhamos que pegue um super empreendedor de um Elon Musk na vida e fala, tá bom, vamos zerar o déficit habitacional, não precisamos mais de políticas públicas, despejo aqui a minha fortuna, como é que nós vamos resolver a produtividade da construção da noite para o dia? Então aí, quer dizer, é uma forma da gente pensar que não se isolasse só a questão política, a gente também tecnicamente ainda teria dificuldades dado o tamanho do nosso artesanato que ainda persiste. E tem um artigo que eu cito no texto que diz que, através de uma curva S, o determinado autor, que agora não me lembro exatamente quem foi, ele diz que a produtividade com os métodos não automatizados e não digitais chegou no patamar de produtividade que ela pode. então agora, com o próprio texto que o senhor distribuiu para a gente na aula e a gente trabalhou em cima, que a digitalização vem incrementar. E também trago no texto uma citação de um outro trabalho que diz o seguinte, a digitalização, embora a introdução seja genérica sobre a construção civil, que é a ponta onde as coisas se materializam lá no canteiro, a disruptura para esse conceito, ela tem que passar em todas as fases, incluindo projetos e processos. Então, talvez, eu tenha me prolongado mesmo na introdução, vou revisar, é importante a gente ver isso, ainda mais se for para um artigo, mas eu observo que eu tentei deixar linkado esses pontos de sustentação, aí a gente pode revisar se eles estão suficientes. Mas eu concordo com o senhor e sempre vai ser minha referência para continuar ouvindo, fazendo ponderação mercado academia, sempre foi e vai ser, professor. Muito obrigada. Obrigado, professor Paulo Anderi, pelos seus comentários, suas reflexões sobre o trabalho da Denise, pela sua participação, agradeço muito. Bem, Denise, eu gostaria apenas de fazer alguns comentários gerais. primeiramente dizer, né, que eu não sou um cara da área de construção civil, não sou um cara da arquitetura, nem nada disso. A minha área é pesquisa e inteligência artificial, inteligência computacional, no âmbito da engenharia elétrica. eu, em 2019, né, eu ministrando a disciplina de computação evolucionária, na pós-graduação em engenharia elétrica, apareceu a Denise na turma. Não precisa contar os detalhes, como era... Não entre, por favor. Mas apareceu na disciplina e com essa ideia de querer trazer, aplicar os algoritmos genéticos nesse contexto, né, de design generativo e projetos da construção civil. Eu achei a proposta muito interessante, e, de fato, acabou evoluindo para uma participação mais próxima do trabalho da Denise. Então, assim, eu fico muito feliz e grato pela oportunidade que a Denise me proporcionou de contribuir um pouco com o trabalho. A minha contribuição foi mesmo na parte dos algoritmos, dos algoritmos genéticos e como a gente poderia viabilizar a integração dessas técnicas no contexto do trabalho da Denise. E aí, todo o resto é mérito da Denise, né, todo o resto do trabalho que não é simples. A banca destacou aí, eu acho que a proposta é muito ambiciosa e talvez o texto não refletiu exatamente esse ponto, né, refletiu em outros, mas nesse ponto, que ela é ambiciosa na integração de várias ferramentas e essa tarefa não é trivial. e não é trivial você integrar diferentes ferramentas, né, o Solibre, Grasshopper, etc., com mais programação visual, né, do Grasshopper, códigos, scripts em Python e você, então, utilizou várias ferramentas, integrou no, com o propósito, né, de gerar, automatizar o projeto no contexto aí da dissertação de uma escola, né, mas que pode ser generalizável para outros contextos. Então, eu acho que a grande contribuição do trabalho é essa, né, ela tem o seu mérito e, de fato, assim, já foi pontuado aqui pelos colegas, né, o texto, às vezes, pode ser um pouco ambicioso em alguns pontos, né, mas isso reflete a própria empolgação da Denise, a empolgação que ela sempre trouxe para esse trabalho, que ela demonstrou ao longo do desenvolvimento do trabalho, né, e essa empolgação que ela tem é justamente pelo fato de estar desenvolvendo um trabalho que ela teve interesse, gosto desde o princípio. Então, é lógico que a gente chega num resultado muito melhor quando a gente gosta muito do que faz, né, e a Denise ficou evidente isso ao longo desse mestrado. Então, na minha parte, eu fico muito feliz, fico, parabenizo pela apresentação de hoje, tá, e agradeço aos colegas aí da banca pela avaliação do trabalho. Bom? Obrigada. Bem, a gente entra na terceira fase que é a deliberação da banca e, nesse momento, eu vou pedir ao Leonardo para cortar a transmissão ao vivo por alguns minutos, a Denise também, eu vou pedir que ela se retire da sala, depois eu te chamo de volta, tá bom? Dá licença. É em privado para a deliberação. Dá licença, gente. Obrigada. Obrigada, professores. Leonardo, você nos avisa, por favor, quando estivermos offline, tá? ouvindo, é só o primeiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto